Fui levado ao tribunal E ali eu fui julgado Eu não era inocente Por isso fui condenado Contrariava toda a lei Um perdido sem razão Merecia o meu castigo Por eu ser um ladrão Pensei arrependido Quem vai lembrar de mim? Só pratiquei o mal Só posso ter esse fim Me colocaram numa cruz Ao lado de mais dois Minha história mudaria Simplesmente minutos depois Minutos depois A dor que eu sentia desapareceu O medo da morte A morte morreu Eu ganhei o céu O inferno me perdeu Minutos depois Se eu pudesse ao mundo Eu falaria Ganhei minha vida Enquanto a perdia Jesus me abraçou Naquele dia Minutos depois De falar com Jesus Ladrão se arrepende O cego tem luz Quem é mudo fala O arrogante se cala Minutos depois Minutos depois De falar com Jesus Você tem perdão Como o ladrão da cruz É somente crer Você volta a viver Minutos depois Pensei arrependido Quem vai lembrar de mim? Só pratiquei o mal Só posso ter esse fim Me colocaram numa cruz Ao lado de mais dois Minha história mudaria Simplesmente minutos depois Minutos depois A dor que eu sentia desapareceu O medo da morte Com a morte morreu Eu ganhei o céu O inferno me perdeu Minutos depois Se eu pudesse ao mundo Eu falaria Ganhei minha vida Enquanto a perdia Jesus me abraçou Naquele dia Minutos depois De falar com Jesus Ladrão se arrepende O cego tem luz Quem é mudo fala O arrogante se cala Minutos depois Minutos depois Minutos depois Minutos depois de falar com Jesus Você tem perdão Como o ladrão da cruz É somente crer Você volta a viver Minutos depois Minutos depois De falar com Jesus Ladrão se arrepende O cego tem luz Quem é mudo fala O arrogante se cala Minutos depois Minutos depois Minutos depois De falar com Jesus Você tem perdão Você tem perdão Como o ladrão da cruz É somente crer Você volta a viver Minutos depois Minutos depois Minutos depois E aí